Eu acho que era uma coisa que eu gostaria de fazer forte, e agora eu acho que eu não posso fazer forte. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu acho que eu gostei. O que eu gostaria de me amar? Eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? O que a gente vai fazer hoje? E a gente veio finalmente trazer o vídeo do perfil solo do Jimin. Esse aí a gente demorou a entregar, mas a gente prometeu e aqui estamos cumprindo finalmente. Era pra gente ter liberado o pé do aniversário dele, mas algumas coisas aconteceram. Mas enfim, antes tarde do que nunca. Todo mundo sabe que ele é nosso ultimate bias do K-pop. A gente inclusive tem um vídeo aqui de quase 20 minutos só da gente enaltecendo. Literalmente o nome do vídeo é Por que amamos tanto Park Jimin. É só a gente rasgando seda pra Jimin. Ele é o main dancer do BTS mesmo. Uma das grandes faces do grupo. Todo mundo é apaixonado por ele. O maior hit boy da Coreia sim. E nesse vídeo a gente vai finalmente contar a história dele. Quem ele é, de onde ele veio, como ele se tornou o main dancer do BTS. Qual que é a história mesmo de vida por trás da estrela Park Jimin. Então fica até o final que o vídeo está bem legal. Mas se você já chegou nesse canal, se inscreve nele por favor. Dá like nesse vídeo e comenta. Esse vídeo é pra você e a gente está fazendo com muito carinho. Então engaja a gente. Sim, vai seguir a gente nas redes sociais também. Nossos Instagram, Instagram do canal. A gente está fazendo live na Rocha, inclusive vivendo em The Soup. Então se vocês quiserem assistir com a gente, vai lá a gente assistir drama, reality show. Vai seguir a gente, a gente está em todo lugar na internet. E a gente também está fazendo perfil solo de todos os meninos do BTS aqui na época dos seus aniversários. A gente já tem do Suga, do J-Hope, do RM, do Jungkook. A gente vai deixar tudo aqui para vocês, se vocês quiserem saber. Porque está quase chegando ao fim já. Faltam só mais dois membros depois do Jimin. Park Jimin, nascido em 13 de outubro de 1995, mais frequentemente acreditado na carreira musical apenas como Jimin. É um cantor e dançarino sul-coreano. Jimin ganhou destaque mundial como membro do grupo masculino BTS formado em 2013. Ele nasceu em Busan, na Coreia do Sul. E a família dele é composta de pai, mãe, ele e o irmão mais novo dele, que ele é muito próximo até hoje. Quando ele era mais novo, ele adorava brincar na rua com os amigos dele. E na escola ele era um ótimo aluno. Ele amava química, educação física e matemática. Gente, amar matemática tem que ser assim. Meu Deus. Can't relate. Can't relate. E ele inclusive era tão bom aluno que ele chegou a ser presidente de classe durante uns bons anos. E por ele ser bom aluno, as pessoas tinham muita esperança no futuro acadêmico do Jimin. Por isso muitas pessoas ficaram surpresas quando na verdade ele quis seguir uma carreira mais artística. E foi durante a nova série que ele começou a dançar uma modalidade chamada Popping. E logo depois ele ficou bastante conhecido no cenário de dança ali underground de Busan. Indo pra várias academias diferentes dançar. Indo pra várias competições, né? Competir. Ele foi melhorando a arte dele. E depois que ele descobriu um carinha chamado Rain. I gotta be a bad boy. I gotta be a bad boy. I gotta be a bad boy. Ele se apaixonou e se interessou muito por essa coisa do showbiz se tornar um cantor, se tá não entretenendo. E foi aí que ele começou a perseguir o que seria o sonho dele que se tornaria realidade hoje através do BTS. E obviamente pra melhorar ainda mais esse lado dele artístico, ele praticou dança contemporânea durante muito tempo. E sobre todo esse amor que ele tem pela arte, da dança, ele chegou a dizer o seguinte pra Rolling Stones. Primeiramente, nunca pensei que eu era bom dançando, mas comecei a gostar de dançar quando eu era jovem. Foram meus amigos que sugeriram que eu fosse aprender a dança como uma atividade extraescolar. Quanto mais eu fazia isso, comecei a gostar mais e passei a fazer mais aula. E eu me tornei mais e mais imerso nisso. E eu percebi, conforme eu continuava a aprender como dançar, que eu não tinha estresse quando eu estava dançando. Era o meu espaço próprio onde eu podia ir para um mundo diferente. Onde eu não precisava pensar em outras coisas. Era o que eu poderia realmente mergulhar. E isso me fez me sentir realmente livre e me fez realmente feliz. Mesmo depois da minha estreia, eu ainda tenho esse sentimento e emoções. Dançar é a melhor resposta. E foi, inclusive, uma professora de dança dele que notou o talento inegável dele, o esforço inegável também. E falou pra ele que ele deveria fazer uma audição pra uma empresa de entretenimento. E foi aí, em 2011, que ele resolveu fazer a sua primeira audição pra Big Hit. E ele passou logo de primeira. Foi a primeira empresa que ele fez a audição, a única, e ele já passou. Então, ele se mudou pra CU e ele chegou a dizer que a primeira pessoa que ele teve contato ali foi com o J-Hope. E ele já se sentiu muito bem-vindo. E logo no primeiro dia, todos os meninos já saíram pra comer juntos. Os meninos descreviam o Jimin como uma pessoa muito fofa. E ele já foi se sentindo próximo dos meninos logo ali. E como todos os meninos, ele também fez diversos projetos de pré-debut. Como ele era um dançarino muito competente, ele era colocado diversas vezes como dançarino em várias performances de grupos da Big Hit. Como, por exemplo, o Glam. Falando em Glam, ele chegou também a aparecer no MV de party das meninas. Essa época de pré-debut, né, de treinamento, foi muito complicada pro Jimin. Visto que o BTS seria o quê? Um grupo de hip-hop com enfoque nesse tipo de gênero. Ele é um cara mais doce, mais soft, que tem um background de dança contemporânea. Às vezes, ele tinha um pouco de dificuldade de se encaixar no estilo musical e no estilo de dança que o BTS propunha em sua arte. Então, ele já chegou a cogitar se ele era a melhor combinação pro grupo. Inclusive, os próprios produtores da Big Hit chegaram a pensar em... Despediu de mim, né? Tipo, talvez, olha, ele não é o melhor que encaixe pra esse grupo. Ele é um menino muito talentoso e querido, mas talvez não seja o que a gente esteja procurando. E foi só quando vários dos meninos meio que brigaram por isso, né? Brigaram pra ter ele no grupo. Inclusive, o Tae, né? A gente tem Epic Friends dos dois aqui. Quando todos chegaram e falaram, não, a gente quer deputar com o Jimin. Ele é um cara muito bacana, ele é um cara muito talentoso e esforçado. A gente acha que ele pode dar o melhor de si e chegar lá. E foi aí que nasceu o BTS, né? Eu acho que com a amizade do set desde sempre, não é mesmo? E na hora de escolherem aí um nome artístico pro Jimin, ofereceram pra ele Yankee, Baby J. E ele falou, não, gente, eu acho que nenhum desses aí combina muito comigo, não. Eu acho que eu vou de Jimin mesmo. Eu acho que meu nome é uma coisa que... Tipo, pique Pablo Vittar. Se eu mudar meu nome, eu não vou passar minha arte. E foi mais ou menos isso que aconteceu. E em 12 de junho de 2013, veio aí a tão sonhada estreia do BTS com No More Dream. Aqui nesse vídeo, como a gente sempre fala nos perfis solos, a gente vai focar só na trajetória do Jimin. A gente já tem um vídeo aqui também contando toda a história do BTS, se vocês quiserem saber. A gente vai deixar aqui pra vocês. Mas aqui a gente vai focar nos passos do Jimin. E uma das lutas que é travada pelo Jimin, que todo mundo sabe, é a luta pela autoestima. Durante muitos anos da vida dele, ele ouviu que ele era feio por estar fora do padrão coreano, principalmente por ter muita bochecha, né? Por ter um rosto mais arredondado. E isso sempre deixou marcas no Jimin. Tanto que ele chegou por muitos anos a fazer dietas extremas pra tentar afinar o rosto, né? Se manter ali muito mais magro. E isso é uma coisa que afetava muito a saúde dele. Inclusive em 2016, na época de Bloodstrain and Tears, foi quando ele estava com a dieta mais restrita que ele já fez na vida. E ele estava extremamente magro. Ele chegou a dizer que ele sentia muita fraqueza no corpo e muitas vezes ele não conseguia ficar em pé. Ele desmaiou diversas vezes nos ensaios. E isso deixava os outros meninos muito preocupados. Estavam sempre chamando o Jimin pra comer. E ele sempre falava, não, eu preciso continuar aqui nessa dieta, eu preciso continuar nisso. Porque ele sentia que era a única forma que ele ia ser amado pelas outras pessoas. E muitas dessas inseguranças foi o que apoiou a primeira música solo do Jimin com o BTS. A música L.I. Pra quem não sabe, gente, o L.I. é até hoje o meu solo preferido dos meninos do BTS. Eu acho que é uma música extremamente diferente do que a gente estaria esperando, né? Pelo estilo que o BTS já traz pra gente. E é uma música complexa, com várias metáforas. É como se fosse dois eus do Jimin conversando entre si. E falando sobre toda essa insegurança, sobre toda essa máscara que ele tenta colocar pra ser mais aceito pelas outras pessoas. Preso numa mentira, realmente. Realmente preso numa mentira. E eu acho que isso que faz muitas das pessoas se identificarem com essa música até hoje, né? O BTS costuma fazer muito isso, né? Trazer músicas que falam sobre suas dores interiores, sobre suas inseguranças. Eles são muito honestos. Muito honestos. E isso faz com que a gente se identifique muito com eles. Então, sim, até hoje muitas pessoas se identificam com o L.I. E com a popularidade crescente do BTS ao longo dos anos, a gente conseguiu perceber a popularidade crescente do Jimin ao longo dos anos. Ele que veio aí de um background que ele não tinha amor próprio at all, que ele tinha super dificuldade de aceitar, passava por coisas desumanas consigo mesmo pra tentar encaixar num padrão que ele não deveria nem pensar e nem se preocupar pra começo de conversa. Nem existir. Esse padrão deveria existir, né, gente? Mas o Jimin começou a viralizar na internet. Teve eventos quando ele era conhecido como um menino de cabelo louro. Um cara mais gato no tapete vermelho. E nisso a gente foi vendo que a fã base dele aumentava muito. As pessoas se identificando cada vez mais com ele. Se aproximando mais da arte dele. Ele sendo conhecido cada vez mais pelos seus visuais. Uma coisa que ele jamais pensava que pudesse acontecer com ele a princípio, no começo da carreira. E ele foi chegando a crescer muito sua popularidade. Inclusive, não é à toa que ele tem morado nos brand reputations pelos últimos anos, né, gente? Ninguém tira ele do topo. E é uma coisa muito absurda. Eu acredito que se a gente conversasse com o Jimin de 2012, ele jamais cogitaria estar no lugar que ele tá hoje. Sendo uma das grandes, faça um dos mais populares do grupo. Inclusive, em 2017, na era Love Yourself, quando o trailer do álbum, né, de Serendipity foi lançado, ele pegou, tipo, 7 milhões em questões de horas. Gente, muito poder. Na época, o BTS nem tinha os mesmos números que ele tem atualmente. Então, tipo assim, foi muito bizarro de pensar que ele nem cogitaria a possibilidade de ser tão popular. E naquela época a gente via que a popularidade dele estava pra crescer e não ia parar, né, gente? A gente sabe, o BTS tá muito popular e o Jimin muito popular junto com o grupo também. Sobre toda a experiência de Serendipity, que é um trailer maravilhoso, uma música incrível, que a gente teve a oportunidade e a honra de ver ao vivo no show do BTS aqui em 2019, ele chegou a dizer o seguinte. Penso que foi a primeira que realmente tentei destacar todas as nuances da minha voz e focar em cada detalhe da minha expressão vocal. Portanto, foi muito difícil garantir que isso fosse traduzido pra gravação. E eu apenas me lembro do processo de gravação ser muito difícil devido ao quão duro tentei ter certeza de que eu estava focada em todos os detalhes e ter certeza de que todos eles foram expressos na canção. E sim, gente, essa música foi a primeira que ele realmente se desafiou muito vocalmente. E ele arrasou, ele entregou tudo. A música ficou perfeita pro vocal dele. Até porque ele não era só inseguro a respeito da sua aparência, ele também sempre foi muito inseguro a respeito das suas habilidades técnicas e vocais, né? Então, é muito lindo de saber que ele se desafiou tanto e, tipo, paid off, sabe? Tipo, no final das contas, valeu a pena. Sim, a gente vê muito 2017 como um divisor de águas mesmo na vida do Edmin, porque ao mesmo tempo que ele começou a perceber que ele estava sendo inovacionado pelos seus visuais, ele também foi muito aclamado pelos seus vocais em Serendipri. Foi um ano de desafios que ele pegou esses desafios, ele aceitou, ele encarou de frente e mudou completamente a vida dele a partir dali. As maiores críticas que ele recebia se tornaram os seus maiores elogios. É muito louco pensar, né? Vamos aprender com o Edmin, gente. Vamos ressignificar experiências. E no final de 2018, o Edmin lançaria a sua primeira música solo fora do BTS, a música Promise. A música alcançou a marca de 275 milhões de reproduções no Soundcloud, e se tornou a música mais ouvida da história da plataforma. E em 24 horas, superou a marca de 8,5 milhões de reproduções, batendo um recorde anterior de Drake, que era 4,5 milhões. E em uma live pós-lançamento de Promise, ele chegou a dizer que originalmente Promise não era pra ser uma música tão leve quanto ela realmente se tornou. E na época, meu corpo muito estava no amor de Review. E me concentral em considerado no soundcloud no soundcloud, E depois, ela me lembra do seu próprio tempo. E depois, a semana de novo, eu aceitou. E depois, a sensação maisorfestava ter ficado na sua música, Porque agora é pouco rabia, E depois, o meu tempo que eu estou em uma música de novo, A música de novo, eu acho que não me lembrou. E depois, vou te ver com que se какое-lasy muito difícil. Quando a gente fez dois mil inscritos aqui no canal, eu tenho um cover de Promise aqui, tem muito tempo, vai lá dar uma conferida, é bonitinho quando a gente comemorou dois mil inscritos no canal em 2019 Ele ainda chegou a dizer mais coisas sobre Promise, tudo por trás dessa letra que é tão significativa pra ele E em agosto de 2019, sete meses após Live, e Seren Dupree atingiria 50 milhões de streams no Spotify, Jimin estendeu seu recorde e estabeleceu uma nova marca para cantores coreanos com Seren Dupree a versão completa Com isso, Jimin se tornou o primeiro ato coreano da história a ter três músicas solo que ultrapassavam 50 milhões de streams cada no Spotify E aí, né, com o Map of the Soul Persona, temos aí outro solo dele, né, todos os meninos fizeram solo pra esse álbum, o solo do Jimin foi Future e foi o solo mais bem sucedido do álbum É uma música que quebra totalmente os padrões, é uma música sexy, é uma música flirty, é uma música que eu acho que é bem de mim nos palcos, eu não sei se ele é assim na intimidade Mas é uma coisa que reflete bastante o Park de Minha Entertainment que a gente conhece, é uma música que tem muita cara dele, mas não é uma música que tem muita cara do BTS Se você nos perguntar, é uma música que quebra muitos moldes do grupo, então foi muito legal de ver mais um lado de mim, de ver um lado que é colorido Um lado que representa tanto dele, que nós fãs há tanto tempo já víamos no palco, mas essa vez a gente não tinha uma transcrição tão boa assim pra músicas, né, em forma de canção Então foi muito top, e não à toa, essa música hitou muito, gente E o mais legal de tudo é que a letra também faz uma crítica, ao mesmo tempo que ela é bem sexy, ela faz uma crítica a pessoas tentando mudar quem elas são Colocar um filtro em si mesma, pra atender o que outras pessoas querem, que até foi meio que isso que o Jimin fazia no início, né Ele tentava colocar uma máscara e se mudar, porque é isso que ele achava que as outras pessoas queriam, e aí o que que você quer? Os trabalhos solos deles são muito honestos, assim, refletem muito a caminhada dele, tipo assim, como pessoa e o self-love, self-discovery e tal, de uma forma sexy Ele é perfeito, né, gente? Ele é perfeito! Em agosto de 2020, né, temos aí um Jiminzinho graduado, ele formou em Broadcasting e Entretenimento, né, ele tava fazendo essa faculdade Ele formou pela Global Cyber University, né, tipo uma faculdade online, né, AD, pois BTS não dá também pros meninos ficarem todo dia lá no campus, seria quase impossível Imagina, você estudar do lado do Jimin na sala Impossível, seria uma sede moral, é muito difícil, gente, é até compreensível É E agora ele ainda vai fazer um pós-publicidade e propaganda pela Hang Yang University, junto com os meninos do BTS, então o BTS não precisava estudar mais, gente Eles não precisavam, mas mesmo assim eles tão lá no AD deles E ao final de 2020 a gente teve a segunda música solo do Jimin fora do BTS, que é Christmas Love É uma música natalina, maravilhosa Muito linda E nessa música ele relembra os sentimentos de ser uma criança e como era ver neve pela primeira vez E ele diz como quando a gente cresce, as responsabilidades vão surgindo nas nossas vidas, a gente meio que esquece como é aquele sentimento puro, aquela sensação de ser uma criança Então ele quer, com essa música, trazer essa sensação de volta pra todo mundo E ele conseguiu porque essa música é perfeita, o Natal está chegando, quem já tá ouvindo essa música de novo É o momento perfeito pra ouvir essa música de novo E cara, a gente consegue ver ao longo dos anos o tanto que o Jimin é uma pessoa esforçada Ele é muito Ele já passou por muita coisa na vida, problemas de autoestima em relação à sua aparência, suas habilidades E ele sempre vai atrás do que ele quer, ele sempre se esforça, ele sempre tá lá pra melhorar Ele se cobra muito, né? Sim, ele se cobra muito, mas ele é uma pessoa que nunca está acomodada, ele tá sempre tentando melhorar e ser uma versão melhor de si mesmo Ele acredita muito nos seus ideais, ele acredita muito naquilo que ele sonha, naquilo que ele quer conquistar E cara, ele conquista tudo que ele sonha e tudo que ele almeja mesmo Ele é um cara muito louvável, ele é um ser humano muito bom, ele é um amigo muito maravilhoso Todo mundo na indústria é apaixonado por ele, todo mundo tem uma quedinha pelo Jimin mesmo, né? Na indústria sul-coreana, nos Estados Unidos a gente vê os rostos, todo mundo derretido por ele Porque ele é um cara que é muito luz, a gente ama ele muito porque ele é muito luz, ele é um cara muito iluminado Não é à toa que ele é tão querido e tão amado Ele tem uma carreira muito honrosa mesmo, muito louvável e a gente admira muito ele Espero que vocês tenham chegado até o final desse vídeo e amado ele Espero que vocês amem esse vídeo, tanto quanto a gente amou fazer E todo mundo sabe que a gente ama o Jimin demais E assim, comenta aqui o que vocês mais amam sobre esse homem maravilhoso Porque ele merece tudo Então é isso, gente Um beijo Anião! E vai se inscrever aqui no canal que você sabe No YouTube sempre Deixa o like também no vídeo E vai nas redes sociais E comenta E vai? Vai?